Agora vamos mostrar um pouco da estrutura dos barracos. Aqui é uma fossa séptica improvisada, feita na maioria dos barracos. Esse aqui é um barraco de tapume, de madeira, que foi feito por alguns dos invasores. Vou entrar aqui. A maioria das construções são assim, simples, poucos cômodos, às vezes um apenas. Essa aqui ainda tem uma cama ali de pallet, outra improvisada aqui. Isso tudo foi deixado para trás aqui. Um banheiro que ainda seria construído, estava sem teto. Isso tudo foi deixado para trás pelos ocupantes durante a reintegração de posse. Além dos barracos de madeira, algumas construções de alvenaria, até meio sem estruturas, também estão por aqui. Esse barraco, por exemplo, foi abandonado pelos ocupantes. Inclusive, existem materiais aqui ainda, alguns alimentos, um fogão. Também é um barraco só de dois cômodos, assim como a maioria das instalações aqui nessa ocupação. Tudo de forma bastante precária.